E aí, camboi de tube, tranquilo? Como é que vocês estão? Desculpa a ausência aí com um vídeo, com uma série de vídeo que eu tenho chamado Por Dentro da Garage Mais um Por Dentro da Garage, então 2017 Voltando a série aí Deixa eu mostrar umas modificações que eu fiz Eu não, eu pedi para o OP fazer Certo? Porque eu não tinha o material para fazer O meu torquímetro eu comprei errado, de novo Então eu troquei as capas Tirei aquela, que era só a metade aqui Botei ela inteira para poder cobrir, ficar mais preto o motor Mandei ele fazer o security wire aqui no drain do óleo Certo? E trocar a água, trocar o líquido do radiador por água O fluido do radiador por água Porque eu estou pensando em ir para um track day E a série voltou porque eu vou colocar uma parada aqui que eu comprei Chegou hoje Lembrei uns 40 dias aí que eu comprei Vou mostrar para vocês o que é Dá para saber o que é? Isso aí Será que vai ficar bonito, meu irmão? Vamos ver, né? Deixa eu ler a instrução aqui É, eu sabia que vem Essa porra aqui, velho Toda vez eles fazem isso Eu mando com essa merda aqui Isso aqui é do outro lado Eu vou botar a cola aqui, bicho O que eu fiz É do mesmo fabricante que fez esse aqui E esse e esse Tá? Aí, carbono, carbono, carbono Carbono, carbono Né? Carbono ali embaixo Carbono e carbono aqui agora Vamos lá Cinco 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 Science Acabou Cinco Unimos Cinco 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 Deixa bem limpinho pra colocar Pra cola colar bem, né, velho Deixa eu colocar ele aqui Pra mim ver como é que ele vai encaixar Tem que colocar aqui Eu vou colocar aqui E aqui É, velho Vamos acompanhando aí Deixa eu deixar aqui Porque na hora que eu coloquei eu já enfio ele aí dentro Deixa eu deixar aqui Deixa eu deixar aqui Vamos lá Primeiro lado, né Vamos lá Vamos lá Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, tem que folgar Acho que eu vou colar Primeiro Acho que eu vou colar Vamos lá Deixa eu ver aqui Nossa, que negócio fedorante da porra Vamos lá 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 A galera Falou Falou velho Já está dado Falou já vai Já vai Já vai Já vai Já eu te liga aí Tchau, tchau Você é um grande amigo meu, velho Abraço, a gente sempre tá junto aí Sempre tá nos rolés, sempre tá Com a família junto, passeando E é bom Consegui colocar, né, velho Isso aqui é que é foda A gente tenta que fique do melhor jeito possível Mas não fica, né, velho Vocês tem que entender o seguinte Que a parada não é original Deixa eu ver, deixa eu botar Aí, tá vendo? Você aperta, ela sai É isso que eu quero ver Eu quero apertar Pra me sentir o que é que vai Acontecer Não era pra fazer isso Era pra estar aqui Então vou folgar E injetar mais cola por trás Tentar, né, velho Vem pra aqui E é porque Tá muito aqui Segurar, velho Vamos lá, segurar um pouquinho, né Voltar a fita Nossa, velho Tá, nem segura Tá, nem segura Tá, nem segura Tá, nem segura Enchê de fita, fio Vamos encher de fita Fica que é pra segurar Doidinho Mas ligado doidinho Ah meu filho É Nada fosco Essas colas Meio irmão Sei não É foda É paia Vou botar um negócio colado aqui Nossa Colou um no outro aqui Pronto Esperar um pouco Eu vou ter que abrir esse buraco Depois que Eu vou fazendo isso aqui agora Eu sei que o parafuso não vai casar Entendeu? Meio completo Tá ligado, doidinho Bom, galera Eu vou encerrar Porque senão fica aquele vídeo De duas horas aí Vou traçar o escapamento de volta Era só pra vocês sentirem Como é que Como é que essa parada é Entendeu Pra você ver Nem moveu, cara O escapamento Nem moveu do canto Nossa Vou ter que colocar com a catraquinha Que é melhor Que o papai não vai sofrer, não Tá, desculpa Esse negócio de sofrer Não é comigo, não Pior que eu vou ter, não Nossa Outra pinheira, né Vamos ver Vamos ver Supostinho Mas não é Nossa Bati com a câmera Na Na parada Aqui É bom que esse aqui Eu não preciso dar muito aperto Não Porque ele Tem uma Caruela Depressiones Nossa Nossa Essa porra Tá soltando Caralho Vamos Filha da puta Será que eu vou ter que ficar segurando aqui Até essa porra colar Não é possível, né Eu tô sentindo Já tá colando Porra Tá acabando Acabou Aqui, ó Brito Corpo de caixa Rapaz Os correios do Brasil Eu vou dizer uma coisa a você, véi É triste Você manda Você manda as coisas pro Brasil Mas não chega nem Fudendo Não chega Nem Nem Fica porra, véi É ridículo, bicho Isso Aí o pessoal Às vezes fica pensando Que é má vontade da gente Mandar Mandar pro Brasil, sabe Mas é que eu mesmo Não gosto de mandar nada pro Brasil Porque não chega, véi Não chega, pô Infelizmente não chega Tá assim Bem Manda as porra pro Brasil Cara O pessoal fica Botando pressão em você Não, não chegou Não chegou Cara Infelizmente não é Assim Não é minha culpa A gente Faz o track Faz tudo Pra mandar Aí Não chega Eu não vou dizer O que é Foi um presente Pra um amigo E eu vou tentar Mandar por uma pessoa Que tá indo Pro Brasa Acho que chega A ser mais fácil Bom galera Vai ter que dormir Desse jeito aí Porque Pra colar Entendeu Mas Deu pra vocês Verem que É isso aí Eu coloquei Esse aqui Mais fácil Esse aqui Saiu mais fácil Porque tinha Muita cola Então Aquela coisa Cheia lá Eu coloquei aqui Então Eu só fiz Segurar assim Um pouquinho Segurar do outro lado Um pouquinho E já colou tudo Aqui Esse aqui Tá mais difícil Porque tem lugar Parafuso e tudo Mas é Desse jeito aí Que vai ficar Beleza Então Vou deixando Aquele abraço E a Cheryl Tá aí Beleza Então valeu Galera E até o próximo Vídeo Té mais Té mais São